Música Grande abraço amigos, muito boa tarde, estamos começando o nosso repercutido neste sábado aqui pela sua TV Jornal, sempre abordando os temas que foram destaques durante a nossa semana nos nossos telejornais. E aqui comigo mais uma vez, para fazer o programa, meu amigo Paulo Magrini, muito boa tarde. Boa tarde, Dilson Oliveira, boa tarde Isabela e aos nossos telespectadores juntos. Eu sempre digo que o repercutido tanto na TV Jornal e na rádio é o seguinte, é o que interessa a Caruaru, a Pernambuco e ao Brasil, a gente escuta aqui. Muito bem, boa tarde Isabela Barbosa. Boa tarde, Dilson, boa tarde, nosso querido Magrini, é um prazer estar novamente aqui discutindo os fatos tão importantes, uma semana muito movimentada na nossa região e no país, não é? Então assim, a gente vai ter muito o que comentar hoje aqui no nosso repercutindo. Muito bem, vamos já começar aqui, eu vou puxar logo aqui um assunto, abordar aqui a questão da segurança pública aqui no estado de Pernambuco, porque esta semana foi marcada também com um fato um tanto quanto inusitado que aconteceu lá na delegacia da cidade de Cupira, aqui no Agreste. Senhores, pasmem, mas é realidade, dois elementos invadiram a delegacia de Cupira, parece mentira, né? Parece história de trancoso, história de filme, mas dois elementos invadiram a delegacia de Cupira para roubar duas motos. E aí a gente começa a se perguntar onde é que a gente vai parar, se os camaradas estão tão desaforados ao ponto de invadir uma delegacia. O órgão oficial que tenta oferecer segurança à população, eles invadem tentando roubar duas motocicletas que estavam lá dentro, motocicletas que foram apreendidas, na verdade, estavam lá dentro e foram lá buscar essas motocicletas, imaginando eles que não tinha nenhum policial de plantão, como geralmente acontece em muitas delegacias por aí afora, né? A gente está cansado de dizer que as cidades estão sem delegacias nos finais de semana. Primeiro era nos finais de semana e ultimamente é praticamente que toda noite não tem delegacia de plantão nessas cidadezinhas do interior. Lá em Cupira tentaram invadir a delegacia pensando que não tinha ninguém de plantão, só que quebraram a cara, se deram mal. Existia sim um policial no plantão e aí o policial viu aquelas atitudes estranhas e deu voz de prisão para um desses elementos. Eles tentaram ainda fugir, só que o policial terminou atirando contra um desses elementos que na tentativa de fuga tentou reagir também e na verdade um deles terminou morrendo o outro escapou, mas depois foi exatamente recuperado pela polícia. Esse que você está vendo, inclusive ali, as imagens sendo levadas para a audiência de custódia. É uma coisa realmente que a gente não está acostumado a ver, né? É o que a gente comenta constantemente, né, Dilson Magrini, da audácia dos bandidos. Eles, quando a gente fala aqui que não tem hora, não tem dia, de manhã à noite e agora até as delegacias sendo alvo desses elementos. Então foram pessoas que contaram com a sorte, achavam que entrariam na delegacia e sairiam com duas motos roubadas como se nada tivesse acontecido. A gente falava também dessa questão de um pouco reforço nas delegacias do interior, mas a gente lembra que agora há pouco alguns concursados da Polícia Civil foram distribuídos em delegacias do Estado e foi o que aconteceu lá em Cupira. Um policial recém-chegado da Polícia Civil estava lá de prontidão, que é o que deve acontecer, porque quando a gente também se fosse ao contrário, a gente poderia hoje estar aqui noticiando que eles entraram, levaram as motos e nada foi feito. Não, dessa vez não, o policial estava lá, como deve ser em todas as delegacias, foi lá, abordou os elementos, eles reagiram e levaram bala. Porque quem vai para uma delegacia atrás de moto, roubar moto, tem que sair baleado. O que a gente, analisar esse efeito desequilibrado numa delegacia de polícia, o fato como foi apresentado, já nos chama a atenção naturalmente. E o que eu poderia trazer para essa discussão para a gente aqui e o pessoal que está em casa? A palavra-chave é sensação de impunidade. Isso liga-se a uma flexibilização às brechas que o nosso próprio Código Civil cria-se até um estímulo para que a sociedade, digo a sociedade desequilibrada, que sob este guarda-chuva estão indivíduos como este, que tem a ousadia de invadir uma unidade, de uma delegacia de polícia, referência de segurança e socorro e suporte da segurança da sociedade. E essa sensação que a gente observa, Isabela e Edson Oliveira e telespectadores, é que é este vácuo que fica cada vez mais. Se você, quando você analisa a segurança pública, se perpassa por toda uma situação e essa situação é que deixa exatamente a ampliação dessas dificuldades, essas ousadias desses indivíduos e tantos outros nesse país, que é exatamente a certeza que essas pessoas trazem de que não imaginam a dimensão do perigo e sequer estão preocupadas com o que vem depois, porque sabe que vai sair. Ou na cabeça tem isso, né? Que esse jovem que morreu, ele reagiu, ele puxou um simulacro de pistola e apontou para o policial. E por isso que o policial o revidou e matou. E o policial com a arma de verdade. De verdade. E teve situação lá em Lagedo, não foi, Magrindão? O de Lagedo foi... Outra coisa absurda. Chamou atenção demais. E eu digo sempre o seguinte, todas as vezes que você... Você vê uma notícia dessa, desequilibrada, por exemplo, do ponto de vista de dois indivíduos que entram numa delegacia e agem dessa forma, e a gente comenta sobre esse assunto, outro assunto, uma notícia que eu digo que é boa para a sociedade, é quando um quartel general, que é o que aconteceu, um quartel general do crime, uma fortaleza, desbaratada aqui no Agreste, encravada aqui no Agreste. A gente já vai falar da situação de Lagedo, porque chamou muita atenção, Magrini, a entrevista do delegado de Cupira sobre o caso lá de Cupira. Então, antes de entrar nesse assunto lá de Lagedo, vamos chamar então a entrevista do delegado de Cupira sobre essa ação de dois bandidos que entraram na delegacia para roubar motos. Veja só. Me deixa estar recido. E o que deveria deixar a sociedade toda em estado de choque, em estado de total alerta é que a que ponto chegamos de que o órgão que é para garantir a segurança da cidade, da comunidade, é a única delegacia da cidade, fica sujeita a dois indivíduos em total desrespeito a qualquer instituição, violar uma delegacia de polícia para roubar, ou melhor, furtar, na verdade roubar, já que utilizaram de arma e de violência, para roubar motocicletas do interior de uma delegacia. A que ponto chegamos? A que ponto realmente chegamos? Porque não é comum você ver delegacia ser invadida por aí para alguém ir roubar alguma coisa. A gente já teve até um fato parecido com esse aqui na delegacia regional de Caruaru, quando elementos também invadiram tentando roubar motos que estavam lá. Outra vez o incêndio que foi provocado lá, colocaram fogo lá no monte de carro. Agora, não é uma coisa comum. Não é todo dia que a gente está vendo delegacia ser invadida por bandidos na tentativa de roubar alguma coisa que tem lá dentro. E eu concordo com você, Magrino, quando você coloca. Isso aí é o sentimento de impunidade. É acreditar que não tem ninguém lá, que não vai acontecer nada. No pós. E por aí vai. Depois e nada. Agora, eles realmente se deram mal, quebraram a cara, porque um está preso e o outro já está debaixo da terra. Então vamos para Lagedo agora. Lagedo, como nós iniciamos a observação do fato, um quartel general em Lagedo, em que as estratégias do crime, assalto de bancos, arrombamentos, explosões, com certeza tudo envolvido neste quartel general, diga-se assim, uma fortaleza se observa e na verdade eu dizia no começo da fala que isso é uma notícia muito boa. Por que ela é boa? Porque é um baque na questão do crime e até porque nós aqui, enquanto comunicadores e sociedade, eu digo no geral, a gente cobra exatamente que o serviço de inteligência das polícias, a gente faz a cobrança de uma forma natural, todas as vezes que aparece um caixa eletrônico explodido, um banco roubado e situações dessa natureza. Então essa é uma notícia que merece ser destacada e ser discutida e ser aplaudida porque de fato o serviço de inteligência funciona. E polícia é o seguinte, questão repreensiva, mas principalmente inteligência. O que chamou a atenção nesse caso de Lagedo é o arsenal que foi encontrado, fuzis, carros praticamente blindados, porque colocaram... Numa mansão, né? É, e numa mansão. Numa mansão. É, exatamente. Porque hospedados numa mansão como essa, articulando, planejando todo tipo de crime, é muito fácil, né? Carros, inclusive, preparados para o crime, né? E engenharia do crime. E engenharia moderna. De filme de Hollywood, você coloca aquela chapa, aquela chapa de aço, não é? Aquela chapa de aço com aberturas, porque com a polícia perseguindo, atirando, por exemplo, eles reviram, não são atingidos, veja. Não são atingidos. É essa chapa aí que você está vendo, né? Pode ver que o carro, por dentro do vidro, do vidro traseiro, né? Tem lá uma chapa de ferro dentro, com alguns buracos, onde de lá para fora, eles visualizam a polícia e mandam fogo. E botam uma metralhadorzinha por ali, olha, é uma festa. E de fora para dentro, o camarada atira, a polícia atira, bate uma chapa de ferro daquela ali, dificilmente os bandidos serão atingidos. Na verdade, na verdade, uma quadrilha muito bem organizada, muito bem articulada e muito bem estruturada. Agora, descoberta, não muito longe da gente, aqui em Lagedo, aqui no Agreste, realmente isso aí também chamou a atenção durante a semana. Miguel Alisabeta. Mas, outro fato que chamou muita atenção, Magrini e Dilson, foi o caso lá de Toritama. Uma obra da doutora do Agreste, uma obra da Compesa, uma empresa que foi contratada para fazer uma obra da doutora do Agreste. E aí, acontece um simples acidente. E aí, o que acontece? E tem imagens aí para mostrar? Olha o que aconteceu lá em Toritama. Água inundando, entrando na casa das pessoas. Foi a maior confusão. Todo mundo teve, família ficou presa dentro de casa. E nada, sem conseguir sair, teve que pedir socorro. O rapaz pegou um paralepipa e jogou no vidro da casa para a família sair. Para a família sair de dentro de casa. E a água ir embora. E aí, os danos que foram causados, fabricos, casas, pessoas que perderam tudo. Mais de 20 mil reais em mercadoria. O interessante é que a Compesa justificou depois o fato, dizendo que, ainda bem que a doutora já estava desativada. E ainda bem que não prejudicou o abastecimento da cidade. Eu quero saber, aquela quantidade de água, quantas casas poderiam ser abastecidas com a quantidade de água daquela? Eu observo e completo assim, o tal do ainda bem, na verdade, ou acidente, ou estratégia equivocada, seja lá o que aconteceu dentro da... Você diz que o problema foi uma realidade. Agora tem uma história que é a chamada morosidade, eu vou usar um termo aqui chamado de morosidade processual. Porque veja, se você for computar, fazer os cálculos de prejuízo, até porque residências, fábricos, todas aquelas casas ali, cada casa, se brincar, tem um fábrico, tem uma produção. Significa o seguinte, além de você ter a questão do dano, de você parar de fazer sua produção, você tem o dano material que está aí. Muita coisa foi perdida. E o problema que perdeu-se tudo é a morosidade do processo até que se chegue para que você seja ressacido. A Compesa informou que envia uma equipe para essa equipe fazer um levantamento, para a partir desse levantamento das perdas, fazer o ressacimento. E a Jorreiro? Olha só. Isso aqui é o maior problema. Isso aqui é o maior problema. Quanto tempo? Eu me lembro que em janeiro deste ano, vocês lembram que aqui no Cedro, estourou, teve um problema parecido com esse, não foi nessa proporção, mas parecido com esse, que a água também invadiu residências, invadiu estabelecimentos comerciais. Inclusive, até hoje o pessoal não foi ressacido ainda. Até hoje o pessoal não foi indenizado ainda desses problemas aqui em Caruaru. Então, esse pessoal de Toritama, pode botar aí, quando vier receber alguma coisa, é lá para o mês de julho, agosto e olha lá. Se a Compesa não ficar protelando e dizendo que não é aquilo que eles estão reivindicando. Mas teve gente que perdeu de tudo realmente lá. Perdeu de tudo e é realmente uma situação complicada. E aí, Dilce Magrini, só antes de chamar o intervalo, chamar a atenção da prefeitura também de Toritama. Por quê? O caso aconteceu próximo aonde aquele menino há dois meses morreu numa boca de lobo ali. Numa bueira. Que está lá do mesmo jeito. O bueiro continua aberto e exposto. Então, teve uma mãe que passou mal, ficou desesperada porque o filho dela não estava em casa. E o que ela pensou? Pode acontecer com o meu filho. O que aconteceu com aquele outro menino? Então, nenhum problema desse também foi tomado por parte da prefeitura. E até agora, os bueiros lá de Toritama continuam abertos, expostos e qualquer pessoa pode voltar a ser vítima desse bueiro. Uma cobrança pertinente. Muito bem lembrado com essa situação. Pois é. Vamos lá. Vamos para o intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso repercutido de hoje aqui pela sua TV Jornal. No Céu Daí não, voltamos em instantes. Um abraço, estamos de volta com o nosso repercutido de hoje aqui pela sua TV Jornal. Eu, Paulo Magrini, Isabela e vamos aqui tocando, discutindo os assuntos que foram destaque durante a semana nos nossos telejornais. Você agora, Magrini. Depois daquele questionamento do Ministério Público Federal em relação à forma, o trâmite dos R$ 83 milhões, a contratação por aquele empréstimo, o pessoal chama de empréstimo, a prefeitura chama de financiamento a partir do FINISA. Então, essa semana teve uma reunião com esses órgãos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, a Prefeitura, o Ministério Público Estadual, todo mundo junto para esclarecimentos. E tem que ser difícil mesmo. E para os esclarecimentos, ficou certo, depois de toda essa discursiva, que a Prefeitura e Caixa Econômica apresentarão a questão documental o máximo para esclarecer. E que fica também a cargo do ministro do Tribunal de Contas, o representante do Tribunal de Contas de Pernambuco, que é José Múcio Monteiro, que vai estar com o processo em mãos para ver essa questão, se é possível, por exemplo, o Dilson e Isabela, que se pode se ter como garantia, como está sendo observado pela Caixa Econômica Federal, o fundo de participação dos municípios como uma garantia de pagamento. Então, isso vai... Esse é o questionamento do Ministério Público Federal, da legalidade de você dar o fundo de participação do município, ou parte desses recursos que mensalmente os municípios recebem, como garantia para o pagamento dessa dívida, desse débito. Muito embora a gente já sabe... Porque o município ficaria impossibilitado de conseguir recursos do governo federal, caso não cumprisse com o pagamento desse empréstimo, desse financiamento, como a Prefeitura se coloca. Então, caso a Prefeitura não honrasse com o pagamento, ficaria impossibilitado de receber recursos do governo federal. É, agora essa coisa toda, isso é ruim demais, é para a Caixa Econômica, né? Você pensa num negócio que tem algum risco de se perder alguma coisa, né? Não tem. Não tem de jeito nenhum. Todo mês o dinheiro cai na conta do município. Se o município não pagar, a Caixa Valar já tirou dela. Tem esse negócio ruim. E diga-se que nessa questão desse processo todo, que envolve a possibilidade desse empréstimo, ou esse financiamento, aprovado o projeto do governo municipal, aprovado pelo Legislativo, autorizado, inclusive, fruto de inúmeras, são duas ações populares questionando todo esse processo e nós vamos aguardar. Porque é um valor muito alto, não é, Magrinho? É, porque tem a ver essa questão, o que se observa muito, colegas de bancada, é a questão do endividamento do município. Pois é. Se o item, por exemplo, ter a garantia do FPM, Fundo de Participação dos Municípios... E por quantos anos, não é? E aí tem essa questão desse comprometimento, os anos que ficarão as contas do município comprometidas a partir desse processo, se questiona a capacidade de endividamento. Então, isso é que são questionamentos do trâmite nas ações populares e até os questionamentos dos organismos de defesa através de Ministério Público Federal, Estadual e Ns Organismos. Então, o processo está em andamento e as explicações, segundo até a própria gestão municipal, estará confortavelmente com condição de explicar tudo para quem terá seu posto, os organismos. Sem falar que esse empréstimo, de uma forma geral, já temos duas ações populares, né? Sim. Uma do advogado André Tadeu, outra do advogado Claudio Kumaru, tentando barrar na justiça que a prefeitura tenha acesso a esse dinheiro e tem mais um agravante, é que o próprio governo tinha anunciado recentemente que esses financiamentos estão cancelados, estão suspensos, né? Ninguém sabe realmente se a Caixa Econômica vai liberar esse dinheiro para os municípios. Não é só o caso de Caruaru, não. É no Brasil inteiro a Caixa terminou suspendendo esses financiamentos, esse empréstimo, seja lá o que for, que para mim é a mesma coisa. Financiamento, empréstimo, você vai pagar do mesmo jeito. Mas, além das duas ações populares que tramitam ainda na justiça aqui de Caruaru, tem esse lance também do próprio governo ter anulado, cancelado esse tipo de empréstimo. Porque independente dessa questão de não existir a possibilidade de continuação da Caixa Econômica, o governo não liberar mais esse dinheiro para os municípios, o grande questionamento que está em observação é se todo esse processo pode causar, pode lesar, por exemplo, os cofres públicos no sentido de comprometer as finanças do município. Esse é o ponto-chave dessa discussão. E falando em Raquel Lira? O que me chama a atenção ainda sobre o financiamento é o seguinte. Você vê um órgão como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, fazendo questionamentos sobre esse empréstimo. Aí passa na Câmara de Vereadores de Caruaru, feito um trem, passa por cima de tudo e de todos e os vereadores querendo convencer a população, convencer a tudo e a todos, a imprensa, a população em geral, que não, que o financiamento é só bom, é só coisa boa para Caruaru. Pelo amor de Deus. E nessa discussão, a gente entra em outro campo, ligado ao que você está observando, mas assim, seria a infantilidade nossa ficar discutindo essa situação do ponto de vista romântico? Na verdade, a gente sabe que em gestão pública, a maioria, aquela velha história do trâmite administrativo para se aprovar as coisas, independente do que se aquilo vai ser bom ou ruim, tem aquela questão disso, e você sabe, e a gente escuta tudo isso nos programas de rádio, que é ter a maioria nas câmaras, nas assembleias e no Congresso Nacional para colocar projetos, independente se eles sejam bons ou ruins para a sociedade. Vamos falar da mudança. Essas votações geralmente têm ciências, né? Vamos falar da mudança. E os mais espertos em termos. Dos secretários, essa semana a prefeita Raquel Lira anunciou, não é isso? Em uma coletiva de imprensa, mudanças na presidência da Fundação de Cultura de Caruaru e da destra. Na fundação, o Lúcio Almena já tinha comunicado que se afastaria da Fundação de Cultura, e quem assumiu foi a Maria Alves. E a destra, quem assumiu foi o Roberto Bezerra, então ficou muito surpresa com a saída do Coronel Hermes. E agora o Roberto Bezerra assume... Coronel Hermes, é bom dizer que ele pediu para sair também, né? Pediu para sair, e aí assumiu o Roberto, que era um... E foi surpresa também o nome do Roberto Bezerra. É, porque se especulava muito o nome da Adriana, né? Adriana, que já... Que já atua na própria destra, especulou-se que seria ela que iria assumir exatamente a função. Para mim, para mim, a novidade foi essa divulgação do nome da Maria Alves. Eu digo novidade no campo do seguinte. Porque recentemente o Rubens Júnior teria assumido a função, né? Mas eu pensava que essa interinidade seria mais extensa. E do ponto de vista, quando vocês falam e observam se Maria Alves como pessoa voltada à cultura, eu vou ficar pensando o seguinte, naturalmente a gente tem as questões comerciais da plástica, da festa, que precisa ter, atrair público, mas precisa ter equilíbrio com a questão da cultura. Eu queria só pensar se vai ter aquele choque de, por exemplo, né? Uma pessoa voltada para a cultura como ela, principalmente, ter de bases, né? Pedagógico, inclusive. Se vai, como é que vai ficar aquela questão do equilíbrio com, provavelmente, um DJ de novo naquela linha, no dia 23, ou algo parecido nessa linha? Eu não tenho dúvidas, viu, Magrini? Ninguém pode duvidar da competência, da credibilidade, do potencial da Maria Alves. E não é essa a dúvida que eu levanto. Todo mundo sabe muito bem disso, né? Quem é a Maria Alves, a importância dela também no cenário cultural aqui da cidade. Eu só digo o seguinte. Vão dar livre-arbítrio? Exatamente. Será que vão deixar ela trabalhar? É a questão do choque que eu digo. É por aí que vai. Coisa que eu não acredito muito que deixe. Que não foi assim com o Lúcio, não foi assim com outros e outros que assumiram a função lá. Mas eu torcer que ela realmente consiga fazer um belíssimo trabalho à frente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru. E, repito, em termos de São João, já estamos atrasados demais. Você viu aí que a Campina Grande divulgou a programação dela. Enquanto que aqui a gente está falando ainda em abrir a licitação para ver como é que vai ser afim. Seguiu os trâmites, seguiu os trâmites legais. Não está falando de programação ainda não, né, Isabela? Pois é. Eles disseram que eles iriam seguir os trâmites legais porque o ano passado, lembrando que toda aquela confusão daquela programação emergencial... Já a partir de janeiro, não? Sim, pode. Claro que pode. Se você termina um carnaval e você começa outro, um ano antes. É só questão de organização de planejamento. Um exemplo. Não houve esse planejamento no ano passado, vamos ver se esse ano... Mas no ano passado tem a desculpa que o governo era novo, que estava assumindo naquele momento, que não tinha nada, que não deixaram nada. Mas era o que a gente falava. Mas é a justificativa que eu vou ter. Quando ela pisou no dia 1º de janeiro, ela já sabia o que teria pela frente. Então, o planejamento teria que ser desde quando... Desde a fim. Em outubro, quando ela viu que ia ser prefeita de Caruaguá. Mas não foi feito. Pois é. Não foi feito. Então, vamos esperar esse ano o que vai acontecer. Vamos ver esse ano. E veja que aqui, se brincar, a gente já está... Eu, já nos bastidores, antes de iniciarmos a gravação do programa, a gente discutia o quê? Já estávamos falando de analisar a programação do São João de Campinas Grande, o que agradava, o que é a tendência, bem diferente da programação passada, voltada ao regionalismo, a valorização dos artistas do Estado, com artistas de referência, mas muito mais equilibrada, com aquela coisa do sertanejo, um pouco... 99% distante. A gente estava discutindo. Eu queria estar discutindo aqui, era a grata da gente. Já podendo fazer um comparativo de uma grata da outra. Exatamente. Seria bom se pudéssemos fazer isso. Do São João, que a gente sabe apenas, que eu já divulguei aqui, inclusive, é que esse ano teremos 10 noitadas na zona rural, e não somente 4 ou 5, como foi o ano passado. Excelente. Vão dar uma incrementada maior na zona rural. E as festas de bairros, nós vamos ter apenas aquele incremento, um apoio mais nas festas das comidas gigantes. Que funcionou muito bem, obrigado, o ano passado. Um fomento muito... Pois é. Foi muito bom, muito bom mesmo. Exatamente. Mas vamos esperar, né? Pode ser que essa semana já teremos algumas novidades a respeito do São João de Caruá. Mas vamos encerrar, desde a boa, solta ao Central, né? Ao Central, exato. Quero agora a opinião do Júlio aqui. Qual é o... Quem... O Central acredita no Central? Eu sou um bairrista. Eu sou um cabra que acredita nas coisas da minha cidade, meu Pernambuco. E eu continuo acreditando, sim. Eu acho que é uma campanha maravilhosa. É uma campanha que, independente do resultado de domingo, nós temos uma coisa que vai mudar para sempre, né? Eu disse lá no veículo chamado Rádio Jornal, eu vou dizer aqui. O olhar de quem empreende, de quem apoia, de quem empresaria e o olhar de quem torce e dos que tinham o pé atrás mudaram a partir de agora. É outro histórico. Independente do resultado. Claro que eu vou torcer que seja para cá e que esse fomento se torne muito mais forte, essa coisa da ideia de título, de valorização do time em Caruaru. Até porque, você sabe, futebol, um time da cidade forte, mexe com toda a economia. Com certeza. Acreditando, Isabela? Acredito. Nada para o Central é fácil. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Não foi fácil chegar a essa final, mas o time conseguiu. E pela primeira vez eu acho que um time chega no final, um time do interior chega no final com essa garra, essa vontade de sair campeão. E é nessa vontade e na torcida do Central que eu acredito que eu acho que por ele a gente vai chegar lá, dessa vez a gente consegue. Não é um jogo fácil e a gente está sendo bem otimista porque a gente está na torcida pelo Central. É, eu digo que eu acompanhei o jogo da semana passada lá no Lacerdão, ao lado do meu amigo Diego Barbosa. O Central poderia estar em uma situação bem mais cômoda hoje se tivesse feito um resultado em casa e teve chance para fazer isso na semana passada. Infelizmente o jogo terminou 0x0, as duas equipes entram em igualdade de condições. O Nalto que é tido como favorito pelo fato de jogar em casa vai ter o apoio aí de mais 45 mil torcedores que vão para lá incentivar o Nalto, que vem aí num jejum de títulos há 13 anos também, mas o Central tem 98 anos que espera ser campeão pernambucano. Eu tenho para mim que o resultado do jogo de amanhã é empate novo e nos pênaltis a patativa levanta o título. Vou torcer por isso, ficar aqui a distância secando e torcendo com que a equipe Alvinegra volte lá fazendo carnaval no domingo à noite aqui. Se o perfil de jogo for como os dois fizeram em Caruaru, segurando, então vai ter empate, com certeza. Pode ser. A caminhada. Tá bom? Vamos torcer. Avante patativa, vamos lá, está torcendo. Caruaru em peso amanhã vai estar torcendo pelo Alvinegro caruaruense, esperando ser o primeiro campeão do interior de Pernambuco, que é isso que a gente quer. Que assim seja. Que assim seja. Você volta à noite, né? À noite, às 19h20, às 7h20 da noite, com o programa Destaque. Valeu. Isabela, um abraço. Um ótimo fim de semana para vocês. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no TV Jornal Notícias. Beleza, minha gente. Estamos por aqui com o repercutindo de hoje. Agradecendo sua audiência, sua companhia. Abração forte a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente se encontra nos nossos telejornais. Abração e até lá, se Deus quiser. Abração e até lá, se Deus quiser.